Olá, empregados da EBSER. Hoje, dia 27 de março, conforme ficou acertado com a direção da EBSER, conseguimos assinar o termo aditivo que prorroga o acordo coletivo de trabalho por um prazo de 90 dias, portanto, até o dia 30 de junho. Eu acho que agora dá uma tranquilidade mais significante para que possamos agora dar as tratativas adequadas à proposta que apresentamos à empresa para diálogo com relação ao futuro acordo coletivo. Reforçamos ainda mais com a empresa da necessidade de manter as clausas atuais do acordo que está em vigor e que a próxima reunião seja para tratar das clausas novas que apresentamos, bem como as clausas econômicas. Agora é apostar na nossa habilidade e torcer para que tudo dê certo. Grande abraço, qualquer informação nova, voltamos a conversar por esse instrumento.